Senador, amanhã reinicia a propaganda eleitoral e tem alguma mudança de estratégia? Qual o tom que vai ser do Partido dos Trabalhadores? Eu estou chegando lá e a gente vai ter outra reunião para discutir isso, mas o primeiro turno foi o turno de apresentar o Haddad como candidato que substitui o Lula. Eu acho que isso foi muito bem feito, ele chegou a 29% dos votos. Na primeira pesquisa que saiu ele subiu de 29 para 42, ganhou 13 pontos percentuais e eu não tenho dúvida nenhuma que agora é continuando nessa trajetória. Eu digo sempre que na eleição você tem um terço de um lado, um terço do outro e um terço que está na observação. Nós temos que mirar nesse um terço que está na observação para mostrar que o nosso caminho é o caminho melhor. Então, não é que é uma mudança de estratégia, é que é outro momento da campanha. No segundo turno é sempre outro momento. No primeiro momento, e eu acho que a gente cumpriu a tarefa muito bem, o Fernando também, foi se apresentar como candidato desse projeto, ou se preferir como candidato do Lula, candidato substituto do Lula. Agora, nós vamos apresentar o presidente Haddad com suas características, com sua cara, com seu caráter. O projeto político é o mesmo, porque temos o mesmo programa de governo.